Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, hoje é dia 4 de abril, dia de Santo Isidoro. Buscava a salvação das almas e é padroeiro dos cibernautas e internautas. O santo de hoje é resultado de uma família de santos, gente que buscou a vontade de Deus em tudo. Nasceu na Espanha no ano de 560, perdeu os pais muito cedo e ficou aos cuidados dos irmãos que, recebendo dos pais uma ótima formação cristã, puderam introduzir o pequeno Isidoro a este relacionamento com Deus. Ele se deparou com muitos limites, por exemplo, nos estudos, e fugia desse compromisso. No entanto, com a graça divina e o esforço humano, ele transcendeu e retornou os estudos, tornando-se um dos homens mais cultos, versados e reconhecido pela igreja como doutor. Santo Isidoro foi um homem humilde, de oração e penitência, que buscava a salvação das almas e edificação das pessoas. Com o falecimento de um irmão seu, foi eleito bispo em Sevilha, consumindo-se de amor a Cristo no povo. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando, dividiu seus bens com os pobres. Publicamente pediu perdão para os seus pecados. Recebeu pela última vez a Eucaristia. E orando aos pés do altar, ali morreu. Santo Isidoro, rogai por nós. Ó Santo Isidoro, a vossa fé vos levava a esquecer o mundo, para contemplar as belezas do reino de Deus. Dando-vos em oração, os anjos contemplavam o vosso trabalho de agricultor. Abençoai-me, Santo Isidoro. Abençoai a minha família, a minha terra, a minha horta, as minhas plantações, a minha criação. Pedi aos anjos que sustentem as minhas forças nas horas de cansaço. Abri os meus olhos e fazei-me ver na semente que nasce, na flor que desabrocha, no fruto que amadurece, a força criadora de Deus onipotente. Santo Isidoro, fortalecei a minha fé. Dai-me gosto pela oração. Para a minha piedade, atraia as bênçãos de Deus e dos anjos do céu sobre o trabalho de minhas mãos. E faça frutificar a minha plantação. Amém. Amém.